Todas as manhãs eu acordo e sua bondade se renova em mim Ainda que eu não mereça, Tua graça me alcançou e hoje sou feliz Te agradeço Jesus pelo sangue que me comprou, sangue de amor Hoje vivo feliz os meus dias, pois Tua graça me alcançou O Teu amor é maior que a vida, Tua misericórdia sempre me alcança E me leva para o centro do Teu querer O Teu amor é maior que tudo, maior que o meu pecado, maior que o mundo Eu só quero viver para Te conhecer Te amo Deus Todas as manhãs eu acordo e sua bondade se renova em mim Ainda que eu não mereça, Tua graça me alcançou e hoje sou feliz Todas as manhãs eu acordo e sua bondade se renova em mim Ainda que eu não mereça, Tua graça me alcançou e hoje sou feliz Te agradeço Jesus pelo sangue que me comprou, sangue de amor Hoje vivo feliz os meus dias, pois Tua graça me alcançou O Teu amor é maior que a vida, Tua misericórdia sempre me alcança E me leva para o centro do Teu querer O Teu amor é maior que tudo, maior que o meu pecado, maior que o mundo Eu só quero viver para Te conhecer Te amo Deus O Teu amor é maior que a vida, Tua misericórdia sempre me alcança E me leva para o centro do Teu querer O Teu amor é maior que a vida, Tua misericórdia sempre me alcança O Teu amor é maior que a vida, Tua misericórdia sempre me alcança O Teu amor é maior que tudo, maior que o meu pecado, maior que o mundo E eu só quero viver para Te conhecer Te amo Deus Te amo Deus Obrigado.